Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões. Não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. E nesta semana nós vamos falar da crise. Crise entre Executivo e STF, um patamar que a gente não via na história recente do Brasil. A ameaça do presidente Bolsonaro de descumprir decisões do Supremo. Ele disse que decisões absurdas não se cumprem. E a relação do STF com o Bolsonaro chegou nesse patamar por uma sucessão de fatores, especialmente desde a sexta-feira da semana passada, quando o ministro Celso de Mello, e a gente falou disso no episódio anterior do Sem Precedentes, liberou a íntegra do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Reunião em que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, falou em prisão dos ministros do Supremo. E o vídeo, é bom lembrar, foi apontado pelo ex-ministro Sérgio Moro como prova de uma suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. E Celso de Mello liberou a íntegra, ao contrário do que defendia o governo. E a partir daí veio uma sucessão de outros fatores, um desencadear de outros fatores. O ministro Celso de Mello encaminhou à PGR um pedido de perícia no celular do presidente Bolsonaro. O general Augusto Heleno reagiu duramente com uma nota publicada no seu perfil no Twitter. O ministro Celso de Mello determinou que generais do governo prestassem depoimento, generais do Palácio do Planalto prestassem depoimento, e falou que se não fossem à Polícia Federal ou se não prestassem depoimento no período X, que eles poderiam ser conduzidos sob vara. E aí houve reação dos militares também ao Supremo. Depois veio o inquérito de fake news, nesta semana, com mandados de busca e apreensão contra apoiadores do governo, inclusive parlamentares. E nós chegamos ao final dessa semana com o depoimento do Weintraub nesse inquérito de fake news. Hoje, como sempre, estão comigo aqui Juliana Cesario Alvinda, UFMG, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, Diego Werneck, do INSPE, e uma convidada especial também da UFMG, Majorri Marona. E como você é a convidada especial, Majorri, vou começar com você, perguntando exatamente sobre inquérito de fake news, sobre a relação da PGR com este inquérito e também da Polícia Federal. Como é que você observou esses últimos acontecimentos envolvendo o inquérito de fake news, esses mandados de busca e apreensão determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, e a contestação que veio do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Bom, recondo, um prazer estar aqui com vocês, com a Juliana, Tomás, Diego, colegas, alegria muito grande participar do programa hoje. Então, esse inquérito, ele é uma peça importante para a gente entender essa crise, que vem se agudizando entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. E eu acho que, em pelo menos duas dimensões, entender um pouco os movimentos do PGR nesse ponto, nos ajuda a compreender uma dessas dimensões. Então, eu vou dar um passinho atrás só para lembrar que esse inquérito, na verdade, é um inquérito que foi aberto em março do ano passado, foi aberto o próprio Toffoli, presidente do STF, determinou de ofício. Então, ele tem um procedimento bastante heterodoxo, digamos assim. E ele já gerou uma certa tensão com o Ministério Público Federal, na figura lá da então PGR Raquel Dod, desde o início da investigação. Então, a Raquel Dod, já lá em abril de 2016, ela já tinha pedido o arquivamento dessa investigação, e ela aí foi desautorizada tanto pelo ministro Alexandre de Moraes quanto pelo presidente do STF. E naquele ponto, a Raquel Dod fazia, então, uma solicitação que pode ser considerada uma solicitação muito parecida com a que agora o Augusto Aras faz, no sentido de que o Ministério Público deveria estar mais presente, mais atuante no âmbito desse inquérito, mas eu queria destacar duas diferenças que eu acho que nos ajudam a entender muito o que está acontecendo agora. Em primeiro lugar, a Raquel Dod havia sido indicada pelo então presidente Temer, ela era segunda da lista, ela enfrentava resistências dentro do próprio Ministério Público Federal, mas, por outro lado, ela também sabia que não seria reconduzida pelo Bolsonaro. Então, quando a Raquel Dod pede o arquivamento da investigação, de certa forma, ela está ali se aproximando dos seus colegas da base do Ministério Público, dando alguma resposta a essa pressão que ela estava sofrendo. E, naquele ponto, o inquérito dizia, na verdade, sobre um outro conjunto de questões. O ponto alto do inquérito naquele momento, um dos focos principais do inquérito era apurar se uma determinada revista tinha sido usada por procuradores da Lava Jato para atingir o Toffoli num momento em que o STF tomava algumas medidas que contrariavam a Força-Tarefa de Curitiba. Então, o movimento da Raquel Dod primeiro, ela estava muito mais liberada daqueles com quem ela dialoga, com quem ela presta contas, tanto a base do MPF quanto o presidente da República, e, segundo lugar, o que estava em questão ali era uma relação, uma dinâmica de relação entre a STF e as bases que organizavam ou que organizaram essa operação Lava Jato. Agora, a gente tem, nesses dois aspectos, a gente tem um cenário muito diferente, Felipe. Em primeiro lugar, porque o Augusto Aras e a gente já debateu, já vi vocês conversando sobre isso muitas vezes, o Augusto Aras, e eu tenho escrito um pouco sobre isso, é um cara que vem se posicionando de uma forma muito vinculada ao Bolsonaro, e vem fazendo isso justamente porque houve uma mudança aí na prática de nomeação. O Bolsonaro retomou a sua prerrogativa de nomear o Procurador-Geral da República e, com isso, o Procurador-Geral da República passa a ter uma série de incentivos para proteger os interesses do governo. Então, o Aras hoje está muito mais vinculado ao presidente do que, propriamente, a Dodd, naquele momento, lá em 2016, quando ela atuou. Isso explica um pouco essa postura do Aras de proteger os interesses do governo. E mais ainda, houve uma mudança de foco nesse inquérito com o passar do tempo. E hoje, o inquérito, na verdade, se soma a um conjunto de outras iniciativas do próprio STF, que são iniciativas que desgastam o governo, que erodem a autoridade do próprio Bolsonaro. Quer dizer, se antes a questão estava muito vinculada e a própria dinâmica da Lava Jato, agora o que se vê é que são interesses muito próximos do Bolsonaro, da sua base de apoio, que estão no fronte, digamos assim, nesse inquérito. Então, esse inquérito é peça fundamental e o modo como o PGR tem atuado nele é peça fundamental para a gente compreender essa crise do STF com o Palácio do Planalto. Então, essa seria a questão que eu destacaria de partida. Eu me recordo quando o inquérito foi aberto, inclusive estava no plenário do Supremo nesse dia, a gente foi tentar entender quais eram os motivos que estavam por trás disso. Nunca houve algo muito claro sobre qual era o ponto de partida. A gente tinha naquele momento esse conflito das publicações da revista Cruzoé em relação ao presidente Toffoli, mas a gente já via um crescente da quantidade de fake news em relação ao Supremo e era não para menos o próprio Supremo criou um comitê com empresas de mídia da qual o Jota também faz parte checadores de fatos para passarmos a fazer checagem de fatos em relação ao Supremo e o Supremo diz o seguinte depois da abertura desse inquérito a quantidade de fake news em relação ao Supremo e eles estavam fazendo esse mapeamento desabou. isso eles têm números para mostrar isso. Agora, tem um outro ponto em relação ao inquérito de fake news que foi o encaminhamento direto para o ministro Alexandre de Moraes e isso nenhum ministro contestou de pronto, só o ministro Marco Aurélio depois de alguns dias contestou e o inquérito está tramitando desde 2019 e agora chega num ápice e a gente viu até pouco a movimentação desse inquérito desde lá mas eu queria passar a palavra para o Tomás para ouvir você Tomás sobre especificamente sobre esse inquérito e o conflito que está gerando também com a PGR PGR Supremo Olá bem, muito bom estar aqui com vocês de novo especialmente Marjorie estando com a gente hoje eu queria bem, acho que só retomando o que você acabou de falar realmente esse inquérito a existência desse inquérito é algo que tem sido discutido e contestado desde a sua origem ele se baseia no regimento do Supremo o capítulo 8 do regimento do Supremo fala sobre a polícia do tribunal e o seu artigo 43 fala sobre a possibilidade de abertura de um inquérito quando ocorre infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal então a base digamos assim legal para a existência desse inquérito no texto do regimento parece indicar um tipo de crime que tivesse acontecido no Supremo e a gente consegue imaginar porque se tivesse um crime acontecido no Supremo a investigação ocorreria no Supremo talvez tivesse que entrar em gabinetes de ministros do Supremo uma proteção digamos institucional ao tribunal esse artigo foi interpretado para dizer que crimes contra o Supremo ou que acontecem no Supremo talvez virtualmente nesse mundo que a gente vive hoje em dia na internet os crimes acontecem no Supremo quando eles são contra o Supremo na internet no Twitter já que eles não acontecem no espaço virtual isso também seria possível e de fato tem uma discussão sobre a existência do inquérito em si o que é interessante no entanto é que a manifestação do PGR Aras não foi contra a existência do inquérito em si foi sobre os limites desse inquérito de ser conduzido dentro de certos limites específicos e sobre a atuação do MP nesse inquérito que o Ministério Público teria que participar e o que a gente está vendo agora nas últimas manifestações é que ele claramente queria mais do que isso quando tem alguma medida a ser realizada uma diligência como a que a gente vê essa semana claramente pela manifestação do Aras seja publicamente seja no processo existe uma DPF da rede que questiona a existência desse inquérito ele também se manifestou lá como a gente vai discutir hoje exigindo que ele fosse comunicado e participado de todos esses atos e também aparentemente ele gostaria de ter que autorizar de dar o seu de acordo digamos assim que não seriam realizadas nenhuma diligência sem o que o MP estivesse de acordo com a sua realização então a gente só para lembrar então a gente tem um conflito específico que é a existência ou não desse inquérito que tem um contexto específico que são ataques ao Supremo que a gente tem visto nos últimos anos a gente tem uma discussão também específica que tem a ver com as diligências dessa semana e como elas afetam o governo federal os interesses do governo federal e claramente uma irritação de pessoas ligadas ao Bolsonaro por afetar as pessoas de base de apoio dele seja no Congresso seja fora dele mas isso tem um contexto de uma discussão mais antiga sobre o quanto o Ministério Público é quem tem poderes de conduzir o inquérito o quanto o Judiciário está limitado especialmente em ações penais já que o Ministério Público é o titular da ação penal pela sua autorização se deveriam acontecer diligências investigativas que não tenham no mínimo não só sejam sido pedidas pelo Ministério Público mas se não foram pedidas pelo menos que ele concorde com elas e um conflito inclusive com a Polícia Federal a Polícia Federal e o Ministério Público tem discutido em várias arenas sobre os limites dos seus poderes a gente viu essa discussão em relação a delação premiada também se quando o Ministério Público não vê interesse na colaboração de uma pessoa se a Polícia Federal vê como que isso funcionaria a gente também viu essa disputa dentro do Supremo e alguns ministros Supremos sobre se quando o Ministério Público realiza uma delação premiada a gente viu isso muito presente na questão da JBS se ela limita se o Judiciário pode depois no caso o Supremo pode depois verificar esse acordo e ele tem que concordar ou não com esse acordo se ele foi proporcional ou não isso é uma discussão que continua acontecendo no Supremo nesse caso específico além das manifestações o Aras está incomodado com as diligências terem acontecido sem a sua autorização ele aparentemente não foi pelo menos pelo que ele diz nas peças processuais não foi informado e portanto não pôde acompanhar a sua realização não pôde supervisionar digamos assim a sua realização então isso é um conflito específico dentro do contexto do governo Bolsonaro mas que se insere num conflito mais geral eu diria e essa ação que a gente vai discutir ainda hoje teoricamente ela pede parâmetros já que o inquérito existe seria importante a gente decidir quais são os parâmetros para ele como que se dá a atuação do Ministério Público quais são os limites da atuação do próprio Alexandre de Moraes já que na prática por mais que a gente veja uma certa concordância implícita de ministro do Supremo com essa realização na prática um inquérito foi aberto pelo ministro Toffoli e cuja relatoria foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes pelo ministro Toffoli por uma decisão sua não houve um sorteio foi uma decisão sua de entregar esse inquérito a ele então eles são digamos um inquérito que tem se conduzido de uma maneira particularmente monocrática seja a sua existência seja a sua condução alguns pontos antes de passar para o Diego até lembrando que nessa distribuição do inquérito ou nessa entrega do inquérito de fake news por Alexandre de Moraes o sistema do Supremo teve que ser manejado porque não há previsão no sistema de distribuição para entregar um processo para alguém então eles tiveram que fazer uma adaptação no sistema para que o processo fosse entregue para o Alexandre de Moraes e lembrando também Tomás que a Advocacia Geral da União se manifestou favoravelmente à existência do inquérito expressamente então nós não estamos falando só de uma pessoa nós estamos falando da União falou que o inquérito estava correto e você falou dos conflitos PGR de poderes de PGR e PF a gente já viu tantas outras vezes isso até o próprio poder de investigação foi uma decisão do Supremo dizer que ele também tinha competência subsidiária e a gente vai ver certamente alguns ministros dizendo agora quem comanda o inquérito é o Supremo não é a PGR e isso vai ser expresso de uma forma cabal e a gente já começa a ouvir isso em reservado Diego queria ouvir você agora também sobre esse assunto tira do mudo Diego é de lei começar a falar com o microfone no mudo acho que dá azar começar sem fazer isso boa noite Juliana Tomás Marjorie muito bom ter você com a gente Felipe eu acho que além das questões relativas à origem do inquérito e como ele se desenrola e vem se desenrolando até aqui já foram mencionados pela Marjorie e pelo Tomás tem um complicador adicional que é o sigilo no qual o inquérito ocorre torna muito difícil que a gente possa avaliar exatamente algumas das coisas que estão acontecendo nesse inquérito que tem a ver com exigências que o Aras fez por exemplo na sua manifestação nessa ADPF é difícil a gente saber exatamente não é uma informação pública acessível como que essas diligências como vocês observaram como o Reconda observou esse inquérito já existe há um ano então algo que não está digamos assim na luz do dia é exatamente com que antecedência essas diligências foram levadas a PGR se houve anuência em todos os casos porque uma coisa é a manifestação da PGR duas versões diferentes do que está em jogo uma seria a participação do MP indispensável mas uma vez que o MP se oponha a uma diligência que foi solicitada pela polícia por exemplo foi recomendada pela polícia é que o crivo do MP é fatal se o MP diz isso não pode acontecer então acaba ali aquela diligência não ocorre o argumento seria de que ele é que vai decidir no fim das contas se propõe a ação ou não mas para além desse problema dessa versão mais leve existe uma versão mais intensa do problema que é desculpa essa versão mais pesada do problema o crivo é fatal mas tem uma versão mais leve que é simplesmente olha o MP tem que ter o direito de se manifestar ele tem que ser ouvido e ele pode discordar da diligência ela tem que acontecer então tem uma disputa evidentemente que o Tomás e a Marjorie já mapearam isso é um debate que ocorre no judiciário em geral em vários outros processos em várias outras instâncias o Supremo aparece só com uma câmera de eco disso daí e o que for decidido nesse processo vai ter implicações para como essas corporações e processos interagem mas eu queria chamar a atenção que no caso concreto para além da discussão de como deveria ser um inquérito desse tipo é difícil saber o quanto que as coisas que já aconteceram atenderam a qualquer uma dessas versões seja a anuência necessária da MP a cada passo a cada diligência seja a MP ser consultado antes imagina que consultado tenha sido mas é mais difícil ter certeza com relação ao quanto a posição do Aras foi decisiva ou não e é interessante se é um inquérito que faz a gente pensar então em várias coisas sobre as quais a gente não tem informação ele também vai ser a oportunidade da gente descobrir algo que a gente intuía até aqui que é a posição dos ministros do Supremo sobre esse inquérito e sobre essas questões posição que também deve ter mudado variado no último ano nos seus detalhes mas como também já foi mencionado isso foi instaurado pelo Toffoli e as decisões têm sido tomadas pelo Alexandre de Moraes na condição do inquérito ainda não houve um pronunciamento do plenário sobre esses temas e parece que isso finalmente vai acontecer essa invisibilidade de qual seria a posição do Supremo vai acabar agora que o ministro Fachin pelo menos espera-se que vai acabar já que ele pediu que a manifestação do Augusto Aras no processo pedindo a suspensão do inquérito até que a questão de constitucionalidade seja julgada Fachin pediu que o plenário decidisse então essa questão acho que o fato do ministro Fachin ter pedido que isso fosse incluído em pauta acho que é um mau sinal para quem acredita que o inquérito vai ser considerado inválido por exemplo acho que o fato disso ser levado para o plenário provavelmente é uma sinalização de que os ministros vão em maioria certamente uma maioria forte apoiar talvez com pequenos ajustes o que tem sido feito até aqui só para dar uma informação antes também de passar para a Ju a informação que a gente tem do Supremo é de que o PGR teve vista integral dos autos e dos pedidos por sete dias por uma semana e que os autos da investigação teriam sido enviados integralmente para a PGR portanto pode ser uma uma contestação realmente de um desses pontos que você mencionou Diego de se eu não se o PGR não concorda com a diligência ela não pode ser feita e a gente já viu em outros casos a Polícia Federal defendendo uma diligência o Ministério Público se manifestando contra mas o Ministro do Supremo concordando com a Polícia Federal e mandando cumprir a diligência agora Juliana eu queria ir a você para a sua primeira manifestação aqui mas para falar da crise para saber o que você vê de diferente da crise em que nós estamos hoje entre Bolsonaro e Supremo o que ela difere de outras crises que a gente já viu de outros conflitos que a gente já viu entre Executivo e Judiciário Olá Recondo Diego Tomás Marjorie muito bom estar com você aqui hoje essa crise atual eu acho que ela chama atenção e ela coloca o conflito entre Executivo e o Judiciário num outro patamar é verdade que o Bolsonaro ele vem desde o início do seu mandato subvertendo e deteriorando o poder executivo e a administração pública em geral e o poder que ele chefia mas de alguma maneira ele tem sido talvez mais contido na relação com os outros poderes embora ele tenha direcionado falas muito graves e até nas palavras do Ministério César de Mello agido sem compostura e até com intenção de ridicularizar de maneira desrespeitosa nas suas falas com relação ao Congresso e ao Supremo e aí relembrando aquele vídeo das hienas e tudo mais isso talvez numa interpretação muito generosa possa ser considerado no espectro da liberdade de expressão e da possibilidade do presidente de manifestar as suas visões de mundo sobre as outras instituições sobre a conjuntura do país quando o presidente ameaça não cumprir uma decisão judicial eu creio que a questão muda de patamar porque ele está pretendendo subverter a função essencial primordial de um outro poder e claro que essa ameaça nem sempre chega a ser cumprida e nesse caso especificamente não foi exatamente cumprida mas isso coloca a relação entre os poderes numa certa num movimento que é muito mais grave e que eventualmente pode até se configurar numa espécie de chantagem na ameaça de que o poder do outro poder seja subvertido é como a gente imaginar que o presidente da república ameaçasse por exemplo impedir o congresso de legislar ou descumprir toda a legislação que viesse do congresso bom a gente imagina que o legislativo tem como função primordial legislar e se ele desconsidera o exercício dessa função ele está subvertendo esse papel principal daquele poder mesma coisa para o judiciário eu acho que nesse movimento o que o Bolsonaro fez foi justamente se opor e contestar a própria prerrogativa do poder de fazer o que ele tem que fazer a sua função primordial claro que as outras atitudes do Bolsonaro com relação ao Supremo eram graves e talvez a que mais se aproximasse dessa foi a participação dele em atos antidemocráticos inconstitucionais que pediam o fechamento do congresso e do supremo mas pessoalmente a gente não tinha tido uma manifestação dele tão direta com relação a isso e eu acho que por isso que essa atitude essa ameaça de descumprimento de uma ordem judicial ela coloca essa crise num novo patamar eu lembro aqui antes de passar a palavra para todos vocês de novo no caso do Alexandre Ramagem quando o ministro Alexandre de Moraes impediu a posse e a nomeação do Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal o Bolsonaro também na porta da horrorada falou tudo tem um limite e aí disse que o Alexandre de Moraes só estava no Supremo por amizade com o ex-presidente Michel Temer que foi quem o indicou agora ele não fala mais que tudo tem um limite ele fala que tudo tem um limite e que se passar desse limite aí ele verbaliza eu não vou cumprir agora isso vem numa escalada e a gente falou isso logo no comecinho mas eu queria voltar a isso e algumas coisas são claramente ruídos e daquelas coisas que não são da substância como o exemplo do pedido de perícia no celular do presidente Bolsonaro isso foi encaminhado a gente falou disso no episódio anterior mas foi encaminhado pelo Celso de Mello para a PGR e aí o Augusto Helena interpreta como um pedido do Celso de Mello para o confisco do celular do presidente uma coisa absolutamente estapafúrdia da mesma forma a história do depoimento dos generais sob vara nesse momento os generais e os militares do governo se uniram àquela ala mais ideológica que vê no Supremo um inimigo e aí a gente foi vendo a escalada a todo momento e aí chegou no ápice que foi a decisão de convocar o Weintraub para prestar o depoimento e aí o mandado de busca e apreensão em alguém que estava apoiando em pessoas que estavam apoiando o presidente Bolsonaro de forma mais enfática tanto parlamentares quanto esses blogueiros jornalistas etc e aí a gente chega a este momento mas eu queria saber de vocês aí posso começar por você de novo Majuri se você acha para onde você acha que essa crise está caminhando se a gente vai ter um refluxo dela agora uma queda desse tom na crise ou se a gente pode ter novos episódios de maior gravidade difícil né mas eu vou voltar só num ponto primeiro da Juliana e depois só uma complementação a minha fala para chegar a isso porque eu acho que tem um conjunto de atores fundamentais que a gente precisa considerar aí que se não são homogêneos mas de alguma forma tem que ser considerado que é a ala militar do governo mas eu vou chegar nesse ponto por um outro caminho que tem a ver com uma das dimensões que eu acho de análise desse inquérito de fake news que nos permite pensar a crise entre STF e executivo que é justamente o fato de que uma das possibilidades de resolução dessa crise pelo menos em teoria é via TSE por cassação da chapa Bolsonaro-Mourão lá no TSE hoje existem aí um conjunto de ações de investigação judiciais eleitorais que lidam com o suposto uso indevido de comunicação e abuso do poder econômico e essas ações de investigação judicial eleitoral elas podem se aproveitar do inquérito das fake news quer dizer aquilo que é produzido no inquérito das fake news pode ser requerido pelas partes também para que se utilize elas estão em fase probatória justamente para que sejam utilizados lá então de certa forma o inquérito ele também reacende digamos assim uma via de resolução dessa crise de eventual antecipação desse governo que era uma via que vinha sendo muito pouco explorada e por que que eu digo que isso por que que eu acho que isso coloca os militares em questão porque essa é uma via que afasta que recai tanto sobre Bolsonaro quanto sobre Mourão então ela desperta quer dizer a possibilidade de você tornar mais concreta essa via de resolução da crise ela desperta em um outro conjunto de atores para disputa e você lembrou muito bem aí né Felipe o quanto na verdade a colocação até apressada né do Heleno na semana passada levantou ampli levantou o tom né da questão agora houve um recuo essa semana né eu vi noticiado aí pelo menos dois recuos né quer dizer no sentido de dizer agora há pouco parece uma manifestação dizendo que tem uma parte dos generais que acha que não vale a pena falar em golpe pensar em golpe mobilizar a ideia de golpe para proteger questões mais pessoais do presidente né a gente viu recuos mais pontuais no sentido de que é deve ser deve ser mantida a harmonia a relação harmônica entre os poderes então eu acho para te responder mais claramente assim que a gente a gente na última semana viu escalar muito esse conflito né e eu acho que ele de certa forma recolocou a ala militar eu num certo momento fiquei bastante preocupada com a possibilidade de que pudesse haver uma coesão da ala militar em torno do governo Bolsonaro que isso pudesse levar a uma ruptura né mas parece que essa própria ala militar começa a se movimentar num refluxo tentando fazer algumas retomadas não sei se isso será suficiente acho que a gente tem muita coisa para enfrentar ainda mas eu tenho a impressão que a gente passou dias piores na semana passada e essa conjuntura nos faz falar em semanas né a gente só consegue falar de semana em semana né então eu diria assim eu acho que a gente passou dias mais tensos e dias piores no início da semana acho que a coisa se reequilibrou minimamente por agora tenho essa impressão Major Ri mas tem uma uma questão assim você fala em solução da crise via TSE a gente não parte do princípio de que o governo consiga se acertar porque a gente está falando de solução para a crise é tirar o presidente do cargo mas eu imagino que ainda se tente uma negociação seja do Supremo com os militares seja do Supremo com o próprio governo para que essa essa crise baixe um pouco de tom e eu vou lembrar só alguns fatos que passaram um pouco despercebidos quando o Weintraub chama os os ministros do Supremo ou diz que prenderia os ministros do Supremo houve uma reunião lá no STF virtual obviamente mas em que os ministros cogitaram fazer uma representação contra o Weintraub perguntaram se era o caso de fazer uma representação contra o Weintraub eles decidiram o seguinte também por interlocutores do governo pediram para esperar num governo normal se aguardaria uma resposta do Palácio do Planalto colocando panos quentes e uma eventual inclusive demissão do ministro da educação que foi exposto a esse papel o que aconteceu no dia seguinte foi o oposto foi uma acusação de que o ministro Celso de Mello cometeu crime de abuso de autoridade então a subida do Tom vem do Palácio do Planalto a subida do Tom não vem do Supremo apesar de o governo insistir nessa narrativa e eu acho que depois a gente pode discutir um pouco uma relação mais macro do Supremo com o Executivo do Supremo com o Executivo mostrando que o Supremo não é um problema para o governo tirando esses dois processos e são muito sensíveis mas o Supremo em nenhum momento até hoje foi um problema para o governo Jair Bolsonaro e aí queria ouvir vocês fiquem à vontade agora levanta a mão eu posso só fazer uma Diego desculpa só para fazer uma para esclarecer quando eu falo em solução da crise evidentemente que eu não desconsidero uma derrota do governo Bolsonaro na eleição de 2022 essa é uma das possibilidades de solução a mais democrática de todas e aliás aquela que em condições de normalidade institucional a gente deveria esperar que fosse a solução que ela é a protocolar em qualquer democracia liberal que passa pela eleição mas a gente não pode negar que a crise de governabilidade do governo Bolsonaro ganhou áreas de crise da própria democracia no Brasil e nesse sentido existem pelo menos outros três cenários o impeachment um crime comum e esse da cassação via TSE então é nesse sentido que eu estava localizando como uma das possibilidades de solução da crise e tentando articular essas duas coisas quer dizer o inquérito das fake news em certa medida também reaquece um outro conjunto de atores que estão muito envolvidos naquela arena ali do TSE era só uma adenda aqui para esclarecer Diego, você? Um complicador desse cenário então acho que na fala do Felipe comentando a fala da Marjorie há uma ênfase na possibilidade de que com o que está na mesa agora pelo Supremo o governo recue talvez isso Marjorie mencionou também recuos pontuais mas aí alguns problemas que eu vejo nessa possibilidade primeiro esses recuos eles são mesmo que eles existam eles são absolutamente invisíveis para a militância e aí como o Felipe apontou a retórica só sobe a gente está atingindo o nível mesmo que na prática haja recuos visíveis importantes para quem está acompanhando no detalhe sinalizações a retórica só vai esquentando e o problema da retórica só ir esquentando aí você começa a ver surgirem assim figuras invencionices das mais absurdas que procuram dar uma roupagem jurídica para devaneios do tipo que tem uma base constitucional para que as forças armadas sejam chamadas para intervir coisas que não são direito constitucional isso são sonhos devaneios e o Bolsonaro vai estimulando que esses discursos apareçam e se apresentem como se não mainstream pelo menos como parte do debate do vocabulário e aí acontece um problema quando você tem essa retórica inflamada ainda que a estratégia do governo possa ser não essa é uma retórica que é importante para a base para manter a base mobilizada o problema de você acreditar em comportamento estratégico de mais desses atores todos é que se todo mundo fosse realmente estratégico e racional e ninguém errasse seria um mundo diferente não é o mundo que a gente vive as pessoas cometem erros são muitas pessoas envolvidas tem muitos muitos militantes furiosos estimulados por essa retórica absolutamente inaceitável ministros do próprio Bolsonaro que se deixam levar parlamentares exatamente então é um cenário em que se o que você precisa para que haja o reconhecimento desses freios e contrapesos mútuos as ameaças mútuas e fale ok vamos sentar e conversar então é que as pessoas é que todo mundo se reconheça como tendo poder relevante sobre o outro então vamos sentar e conversar o problema é todo mundo que está nesse cenário que é com quem você não consegue combinar o recuo ou para quem você não sinaliza o recuo então eu acho que é difícil imaginar um esfriamento nas próximas semanas eu pelo menos teria dificuldade de ver isso ou pelo menos vai ser essa coisa ambígua o governo tenta recuar em alguns passos mas a retórica continua jogando conflito lá para cima então acho que sobre isso eu acho importante a diferença a diferenciação de retórica e o que se faz especialmente dado o que aconteceu essa semana a retórica que se diz pode ser muito grave inclusive o texto que nós escrevemos Juliana Diego que saiu hoje no Jota era sobre isso sobre quão grave é o presidente da república dizer que não vai cumprir uma decisão judicial ele está na prática ameaçando um crime de responsabilidade é uma ameaça de um crime e isso é muito sério agora por outro lado sobre onde a gente vai eu talvez talvez eu esteja errado em ter algum tipo de otimismo mas o meu otimismo é o específico eu acho que se o presidente Bolsonaro descumprir de fato uma decisão judicial ele estaria cometendo um crime de responsabilidade evidente e objetivo o que leva a gente para uma situação de tudo ou nada ou acontecer um crime e não tem consequência o que seria gravíssimo isso inclusive certamente empoderaria ele para cometer outros seria perigosíssimo ou a gente vai passar para o impeachment mesmo eu acho que ao contrário das outras coisas que Bolsonaro faz que eu acho que várias delas caberiam dentro de não se comportar de maneira condizente com exercícios do cargo que também é um crime de responsabilidade é um conceito vago o suficiente que dá para a gente ficar discutindo é claro que eu concordo com o Rafael Mafei que escreveu um texto dizendo que se o que o Bolsonaro faz não é se comportar de maneira incompatível com o cargo não existe se comportar de maneira incompatível com o cargo é difícil imaginar então o que isso significa o que poderia ser exigido para a realização disso mas é vago o suficiente e não envolve desrespeito a uma instituição específica como não cumprir uma ordem do judiciário então essa é a primeira coisa que eu ia falar agora tudo isso óbvio depende de apoio do ponto de vista político a gente imagina que depende de apoio popular que esse governo tem ou não tenha e o que eu gostaria de saber então não estou dizendo o que vai acontecer qual é a minha interrogação se esse inquérito afetou especificamente certas redes de fake news e certos perfis específicos que as espalham que é o que é dito no inquérito e especificamente aparentemente talvez está indo atrás de pessoas que financiam essas redes eu tenho uma dúvida sobre qual vai ser o impacto disso primeiro nessas redes em si que tem a ver com um certo poder desse governo e eventualmente como que isso vai se refletir na popularidade do Bolsonaro especificamente porque uma parte da popularidade dele está relacionada com essa forma de comunicação por essas redes o que se soma a uma crise econômica o que se soma a uma completa falta de capacidade e digamos incompetência para gerar uma crise de saúde pública que a gente está vivendo então eu diria que para além dessas coisas que a gente já sabe a crise econômica a questão da saúde pública do coronavírus especificamente eu tenho uma dúvida sobre como esse inquérito vai afetar essas redes e na medida que essas redes são muito relevantes para a base de apoio desse governo aparentemente como que isso afeta a popularidade do governo o que levaria eventualmente a tornar mais ou menos provável um impeachment ou alguma saída desse tipo que não espere o fim das próximas eleições pelo cometimento de um crime de responsabilidade Tomás eu concordo com vários elementos que você colocou inclusive essa necessidade de observar a interação desses fatores com a aprovação pública a popularidade do governo e também com os resultados da questão sanitária mas eu não diria que a obviedade de um conceito eu acho que claro que tem um peso mas a gente atualmente viu tanta coisa tanta plasticidade em termos de conceitos que a gente considerava que eram claros e unívocos tanta subversão desses próprios conceitos seja a constituição seja a democracia seja a lei que eu acho difícil nesse momento falar num conceito que seja óbvio e objetivo e quando a gente vê certos discursos inclusive de parlamentares e do próprio presidente que incitam coisas como por exemplo o armamento da população para uma suposta proteção da democracia que é a subversão de tudo então nem nem isso exatamente está muito claro e aí um pouco na linha do que o Diego está falando eu acho que tem esses outros elementos que se colocam inclusive na linha do que a gente está falando das forças armadas e aí sim reconhecendo essa divisão que a Marjorie trouxe inclusive fazendo menção a nota lá do general Santos Cruz de ontem a gente também tem que pensar nos outros braços armados do Estado que não são só as forças armadas a gente tem que no cenário clássico de um golpe imaginado estariam ali na articulação a gente precisa levar em conta também não só as polícias mas também talvez os braços armados particulares que existam ou que possam existir estimulados por uma retórica como o Diego colocou inflamada e que incentiva esse tipo de atitude como a que o presidente Bolsonaro professou lá na reunião de ministros justamente com relação a questão do armamento da população e aí eu acho que finalmente um outro fator que a gente deve considerar também ainda nessa linha de que os elementos são dinâmicos eles estão sempre se adaptando é o quão interessa uma ruptura ou uma continuidade ou o que for para outros atores relevantes é o próprio sistema político que vai se adaptar então a gente tem o centrão se adaptando no momento mas sabe lá o que pode mudar e o próprio poder econômico em que momento isso continua sendo vantajoso ou continuaria sendo vantajoso uma situação de ruptura então eu acho que a gente realmente está num momento em que a gente tem que ver e acompanhando como que todos esses elementos se interrelacionam interagem num cenário bastante complexo eu queria só fazer um comentário Diego antes de você primeiro para dizer o seu otimismo que você falou não vejo nas próximas semanas você está bastante otimista de conseguir prever daqui a duas semanas mas tem um ponto que você menciona da retórica dos militantes e passou a fazer parte do pensamento na política ou entre políticos e ministros do Supremo que o presidente fala mas nada acontece e que ele fala isso chega acabou mas que no final das contas ele sabe que isso não tem o menor efeito isso tem mais a ver realmente com a retórica da militância e nesse caso específico houve uma reunião dessas pessoas que foram alvos de busca e apreensão no inquérito de fake news com família Bolsonaro integrantes da família Bolsonaro e outros apoiadores para dizer olha nós estamos com você desde o início portanto nós exigimos uma defesa porque a gente vai continuar nessa e aí veio esse crescimento na retórica justamente para defender e todo mundo sabe que é um pouco para isso é claro que é um perigo quando o presidente da república fala o que falou mas minha dúvida é se essa retórica não vai continuar vazia se as pessoas não vão continuar levando ela na brincadeira como se fosse só mais algo do mesmo e o ponto do estrangulamento das redes bolsonaristas tem um outro uma outra decisão nessa semana que foge um pouquinho do nosso assunto aqui que foi do Tribunal de Contas da União decidiu que o Banco do Brasil não pode financiar não pode pagar publicidade para alguns sites conhecidos por replicar fake news espalhar fake news e tem um site específico que foi o que eles tentaram atacar então criaram uma regra específica para o Banco do Brasil também especificamente para não fazer depósito nesses lugares então vai ter e tanto que também a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi bloqueio da rede dessas pessoas investigadas então realmente tem uma tentativa que a gente não sabe se vai funcionar ou se não vai funcionar de estrangulamento dessas redes se isso como o Tomás mencionou se vai ter impacto ou não no apoio no apoiamento público ao Bolsonaro mas Diego você queria falar só fazer uma uma distinção acho que a pergunta tem duas dimensões diferentes né eu acho que eu estava enfocando mais na pergunta se a tensão baixa se a tensão entre os poderes baixa nas próximas semanas e eu acho que a resposta é não a outra pergunta é se ela vai escalar para acontecer algo mais grave se aí de fato a gente vai ter algum tipo de postura do presidente Bolsonaro para além das meras palavras mas se essas ameaças se cumprem eu não vou cumprir uma decisão por exemplo ou ele ou algum ministro fazer alguma coisa assim acho que essa é uma outra pergunta mas focando na primeira pergunta se a situação melhora eu acho que ela não melhora por uma outra razão também ainda que seja verdade que essa as redes sejam afetadas por essas medidas do Supremo e essa que você mencionou do TCU por exemplo eu acho que não vai sair do ponto que atualmente a situação se encontra que é Bolsonaro não tem apoio suficiente nem habilidade suficiente para conseguir sentar e negociar para conseguir sentar e conversar ele pode até fazer alguns recuos mas vai continuar sendo um governo forte o suficiente digamos para se manter mas fraco demais para conseguir de fato exercer liderança então eu acho que esse é o cenário em que essa tensão com o Supremo em particular eu acho difícil de melhorar acho que isso vai continuar acontecendo esses ataques verbais eles são suficientes para provocar algum tipo de reação ou de tensão então acho que o meu que bom que você considera otimista pelo menos estou assumindo que haverá Brasil daqui a algumas semanas mas eu acho que a tensão acho que deve continuar nesse sentido que eu sou pessimista e uma outra coisa também que você mencionou algumas falas atrás é que na verdade o Supremo não tem sido acho que talvez você possa falar mais sobre isso mas não é que o Supremo tem sido também está sendo esse super ponto de veto para coisas que são importantes para o governo então o que exatamente está em jogo aqui que tipo de recuo tem que acontecer recuo na investigação de atos potencialmente criminosos praticados contra os ministros do Supremo eu acho difícil isso arrefecer nas próximas semanas eu quero voltar a isso daqui a pouco mas eu queria primeiro ouvir a Ju e em seguida a Majorri para falar dessa retórica e também dessa rede bolsonarista que pode ser estrangulada Ju você sobre essa questão você falou desse elemento do Bolsonaro do blefe que ele blefa e poucas vezes ele paga para ver mas dentro do poder executivo a gente já viu um milhão de ataques a fundamentos constitucionais inclusive esvaziando precarizando totalmente os órgãos ligados à administração a gente pensar em FUNAI IBAMA Fundação Palmares tudo isso ele não blefou ele fez e todos os ministérios total então por isso que eu acho que com relação ao executivo ao que está na alçada dele ele não blefa ele faz mas você tem razão em dizer que ele blefa nessa postura com relação aos outros poderes mas aí eu acredito que a gente tem que ver o efeito que isso tem na prática mesmo do blefe e aí se a gente observa que essa energização da militância ela pode ter efeitos concretos mesmo a partir de um blefe e pensar que essa semana o Globo e a Folha de São Paulo por exemplo retiraram seus jornalistas lá alegando que não se sentiriam seguros pela movimentação dessa militância existe um efeito concreto do próprio blefe para além do que o próprio Bolsonaro age dentro do poder que lhe cabe então acho que a própria ameaça ela é perigosa ainda que ela não seja levada a cabo Majorri você eu concordo com o que o Diego dizia eu acho que a tensão vai continuar e eu acho que ela vai continuar eu acho isso muito importante por que esse inquérito da fake news esse inquérito da fake news é tão particular é tão importante justamente porque ele desarticula ou ele tem pelo menos o potencial de desarticular a base de apoio do Bolsonaro que está muito resiliente e essa é uma das condições que falta para o processo de impeachment a gente costuma a gente costuma falar da tempestade perfeita para o processo de impeachment crise política crise econômica e o que a gente não tem aí nesse caso ainda a gente não tem um nível de popularidade tão baixo que dê aos deputados indicadores suficientes de uma rejeição completa a esse governo e que dê então incentivos para que eles embarquem num processo de impeachment então quer dizer esse inquérito da fake news se de fato ele tem um potencial tão grande de desarticular essa base de apoio do Bolsonaro o que está em jogo ele é muito caro e aí faz sentido que o Bolsonaro suba o tom quando essa questão é colocada na mesa e suba o tom mais do que havia subido antes inclusive naquela disputa que ele tem com o Moro no âmbito de um outro inquérito porque eu acho que esse inquérito de fake news vai no coração digamos assim daquilo que de fato e é isso ele está buscando negociar com o Centrão para segurar também a via institucional para segurar um pouco de apoio constranger o Maia a colocar isso na pauta e qual que é a outra ponta? Outra ponta é essa então eu acho assim em relação à questão da retórica ele segue fazendo para mobilizar essa base que ainda está colada nele e que responde a esse tom que quer ver ele falar exatamente desse jeito e que ainda está muito colada a ele parte dessa base de apoio ele perdeu na disputa com o Moro os lavajatistas digamos assim o grupo dos lavajatistas que formava essa base de apoio em parte se descola do Bolsonaro a partir dessa oposição entre Moro e Bolsonaro no STF quem resta? resta esse grupo muito coeso em torno dessa agenda ultraconservadora autoritária e é esse grupo que eventualmente agora sofre digamos assim ou pode sofrer ou tem potencial de sofrer uma desarticulação muito grande a partir do inquérito de fake news então acho que a tendência é sim o Bolsonaro isso de certa forma para mim justifica um pouco que o Bolsonaro tenha subido o tom eu acho que ele aí é isso é muito caro para ele ele precisa manter essa base porque se ele perde essa base aí o impeachment aí você tem a tempestade perfeita formada para o impeachment só vai faltar ainda o povo na rua porque aí é um problema de saúde pública a gente não sabe em que momento isso vai acontecer mas de fato a gente já vai ter a crise econômica a crise política já está dada com o povo na rua e com uma queda de popularidade a popularidade dele ainda está por mais que seja em 25 em 30% dependendo em 30% exatamente e estável e estável em 30% o que não viabiliza por enquanto nenhum processo de impeachment agora é interessante porque quando foi aberto o processo de fake news a gente já ouvi lembrando existe uma CPMI aberta no Congresso Nacional sobre fake news não foi algo aberto no Supremo sem participação do Congresso Nacional a gente já ouvia lá atrás de que isso era coisas em separado caminhariam em paralelo mas que podiam se retroalimentar e agora eu quero ir para o Tomás porque a gente vê uma nova um novo andamento agora que é esse inquérito de fake news com quebra de sigilo dos empresários podendo eventualmente alimentar um processo no TSE e é claro assim a gente viu isso no caso de uma Temer que a prova que for obtida tem que ser especificamente sobre o que está em jogo em questionamento no TSE mas Tomás queria te ouvir sobre esse ponto do processo na justiça eleitoral contra a chapa do Bolsonaro e Mourão Olha tem essa dimensão dupla esse inquérito está por um lado indo atrás de pessoas que estão atacando o Supremo e autoridades hoje então são coisas que estão acontecendo hoje não são coisas da época da eleição mas é claro que na medida que essas redes já existiam desde então e elas eram financiadas qualquer coisa que se descubra sobre financiamento pode afetar o financiamento dessas redes na eleição que poderia ser um ilícito eleitoral seria um ilícito eleitoral eu no entanto acho que por a minha experiência pelo menos acompanhando o julgamento da chapa da presidenta Dilma e do Temer é claro que o contexto era muito diferente claro que o contexto político era um contexto de uma transição em que a manutenção da chapa fazia parte de um certo digamos de um certo consenso político que estava estabelecendo na época não é exatamente isso que a gente está vendo agora mas tem dois problemas aí um é coloca o TSE numa posição de ter que anular uma eleição presidencial que é uma dificuldade para uma instituição judiciária especialmente o TSE não é nem o Supremo e a gente vê muitas cassações de prefeitos e coisas assim já vimos alguns governadores mas é algo que inclusive se diz que o TSE costuma ser muito rígido com prefeitos e as coisas conforme vai aumentando o nível da federação as coisas são mais complicadas então a primeira coisa que eu diria é isso a não ser que tivesse uma prova cabal algo muito claro de uma fraude que fosse significativa e que claramente as pessoas entendessem que é feito a eleição como um todo eu não sou um otimista em ver essa saída o TSE tomando essa iniciativa e até porque isso está atrelado a uma segunda questão que está a sombra dessa nossa discussão aqui hoje já foi mencionado algumas vezes que é o exército uma coisa eu acho péssimo a gente ter que falar sobre isso onde já se viu teoricamente o exército deveria o que quer que aconteça seja impeachment seja TSE ficar em silêncio aceitando as decisões tomadas pelo judiciário mas a gente não pode ignorar que um impeachment significa a saída do presidente Bolsonaro com todas as características que a gente está discutindo agora de gestão e de incapacidade de gestão que ele tem demonstrado outra coisa é a caixão da chapa que envolveria também o vice-presidente Mourão que é um general do exército eu não tenho como saber como que isso afetaria acho péssimo que a gente considere que talvez isso significasse uma postura diferente do exército mas a questão é que não precisa significar a gente não precisa que o exército de fato fosse fazer alguma coisa o mero receio dos ministros do TSE de que isso poderia acontecer alguma coisa gerar uma crise maior talvez já torne ainda improvável uma decisão como essa por parte desses ministros por mais que na verdade o exército não tenha feito nada se bem que nada nada não é o que está acontecendo se a gente considera declarações de generais da reserva às vezes mas mesmo assim de pessoas com ligação ao exército que são problemáticas e que sinalizam uma potencial mobilização então só eu acho que se a gente vai falar de TSE a gente tem que falar dessas duas dificuldades uma do próprio TSE e a outra que é qual que seria a postura do exército diante de uma decisão como essa eu acho só levantar um ponto aqui antes de passar para o Diego depois para a Ju a gente está falando de exército a gente não falou de aeronáutica nem de marinha é uma situação diferente do que nós tivemos na década de 60 em que as forças estavam unidas a gente não houve alguém da aeronáutica fazer uma manifestação alguém da marinha fazer uma manifestação específica nesse sentido que a gente está vendo é o exército acho que esse é um ponto e uma coisa só do mais voltando a esse ponto bem específico para que haja o compartilhamento de provas com o TSE o ministro Alexandre de Moraes no inquérito de fake news vai ter que achar alguma prova que mostre o financiamento do impulsionamento pelo whatsapp essa é a acusação específica naquele caso se ele for mostrar que empresários financiam um esquema de fake news não necessariamente isso pode ser compartilhado tem que ser exatamente dentro do objeto que foi apontado no TSE essa é uma dificuldade diga Tomás então sobre isso mas é interessante que isso está na decisão do ministro Alexandre de Moraes como das justificativas para a necessidade da busca e apreensão e apreensão desses aparelhos era exatamente o fato disso acontecer em redes de whatsapp que são fechadas se fosse só twitter se fosse só facebook talvez isso também tivesse que ser necessário mas digamos que seria menos necessária esse tipo de medida então claramente o inquérito está de olho com razão é claro nessas redes de whatsapp e foi exatamente por isso que se deu a apreensão desses aparelhos essas buscas e apreensões que nós vimos essa semana eu queria partir para um outro ponto e perguntar para o Diego e para a Juliana a gente viu uma reclamação especialmente agora do governo de que o Supremo não deixa governar e que o Supremo está exagerando chegou num nível que não é admissível será que nós chegamos a um ponto em que o Supremo está realmente tomando decisões que impeçam o governo de governar e vocês já veem que eu estou adotando uma pergunta num tom irônico porque este é um governo que tem poucas derrotas a gente já falou disso aqui é um governo que tem poucas derrotas no Supremo apesar de se falar de uma medida aqui uma ali e algumas que são jogo jogado aquilo que a gente falava um 11 a 0 é evidente que foi uma barbeiragem do governo e que isso já estava na conta mas será que esse Supremo já não foi muito mais intervencionista em governos anteriores? Diego, você? Acho que no geral a tradição o padrão histórico do Supremo é de se tiver que bater em alguém vai ser primeiro no Congresso e apenas em casos excepcionalíssimos a gente vê o Supremo se colocando especificamente contra o governo numa medida que o governo considera importante para governar não é simplesmente um tema no qual o governo tinha uma posição o presidente tinha uma posição se você pega esse conjunto de questões o padrão histórico do Supremo é não eu sou digamos um parceiro da governabilidade e as pessoas também podem às vezes imaginar que isso é ser legalista não às vezes é você fechar os olhos como já aconteceu no passado muitos outros governos em medidas específicas que se você de fato decidisse o caso era difícil não ter que decidir a favor do governo mas você encontra maneiras para não enfrentar a questão de fundo ou deixar a medida prevalecer não acho que esse padrão tinha se alterado nesses termos que é no Estado certo não quer dizer que o Supremo não tenha dado decisões que foram profundamente antagônicas à pauta de valores do governo Bolsonaro por exemplo da criminalização da homofobia que é uma sinalização importante mas se você se pergunta quantas vezes o governo antes da crise do coronavírus agora levou um tema acho que agora é diferente um pouco tem outras coisas acontecendo mas levou um tema que era central falou preciso disso para governar e o Supremo disse não não pode olha acho que isso não vinha acontecendo e não é surpresa que não tivesse vindo acontecendo o que acaba fazendo diferença nesse cenário além dos fatores que você já apontou e o Tomás apontou isso em edições anteriores as barbeiragens tem casos que são fáceis porque o material é muito ruim a lei é muito ruim então o Supremo vai decidir contra tem uma questão da relação com o Congresso se o Congresso está em tensão com o Presidente se o Presidente não consegue nem sentar para aprovar suas coisas com o Congresso se cria espaço para a maior intervenção judicial e acho que com o tempo o Supremo vai percebendo esse espaço e vai agindo mais nesse espaço o que aconteceu na pandemia foi a multiplicação do espaço em todas as direções contra o Congresso contra os Estados da Federação você cria um espaço de ação para o Supremo e que inclusive mesmo na pandemia como você observou num texto escrito hoje o Supremo tomou medidas concordou com medidas importantes com relação a lei de restriabilidade fiscal por exemplo que o governo tinha levado para apreciação pelo Supremo como uma parte do enfrentamento da pandemia então me parece que acho que a gente precisa separar muito bem essas diferentes dimensões em que o Supremo se coloca como um veto ou ataca ou de alguma forma se impõe ao Executivo se a gente for pegar o que é importante para governar eu preciso fazer isso para governar acho que aumentou um pouquinho mas ainda assim não é não diria que está visível que o Supremo está atuando nesse tom e acho que tem uma coisa também interessante só uma dimensão de tempo que é importante pensar uma vez que você coloque a coisa nesses termos a presidência do Congresso troca ano que vem então é interessante imaginar como é que vai ser se o presidente Bolsonaro conseguir um presidente da Câmara não do Congresso da Câmara troca ano que vem que seja mais simpático a ele ou até mesmo um aliado acho que o cenário muda completamente então esse ano a gente tem vários elementos que configuram esse espaço e empurram o Supremo nessas direções em alguns casos contra o governo você tem um Congresso que é com uma liderança que não é parceira do governo você tem a pandemia e aí os estados se tornam vozes muito importantes você tem os erros do governo e você tem ainda o timing por exemplo da aposentadoria do ministro Celso Chimelo também é uma voz importante nesse momento vai ser uma voz importante e vai se aposentar em novembro então acho que a gente embora eu não ache que este seja um momento que a gente separa essas dimensões do Supremo interferindo profundamente nas medidas que são importantes para o governo o que há de interferência eu acho que está nessa janela que é muito específica do momento que a gente está vivendo dificilmente se reproduz nesses termos no futuro Juliano eu queria ouvir você só uma pergunta uma coisa do Diego claro complementar o Diego disse que o Congresso não é parceiro do governo eu quero usar a mesma divisão que ele fez que é importante aqui para dizer na verdade o Congresso não é parceiro dessas loucuras do governo de um governo quando o governo ataca o Supremo defende a ditadura mas na verdade da mesma forma que o Supremo não tem sido um empecilho para a governabilidade nas pautas de governança do governo o Congresso tem tentado ajudar tem tentado fazer acontecer passar medidas que o governo gostaria e às vezes tem sido na verdade mais do que um parceiro tem assumido a liderança para realizar medidas que o governo depois inclusive assume crédito como auxílio emergencial por exemplo então eu só queria eu acho que a mesma divisão vale aí não há uma oposição do Congresso com o governo há uma falta de parceria com esses desvaneios desvarivos Juliana eu queria ouvir você só lembrando nesse caso Tomás de Congresso talvez a gente nunca tenha tido um Congresso tão colaborativo com o governo e um Supremo tão pró-governabilidade temas de governabilidade de economia que unem o que antes parecia separado como água e óleo que era Gilmar Mendes e Barroso os dois na pauta econômica caminhavam na mesma direção e era uma pauta bastante importante para o governo e o tribunal estava disposto a ajudar mas Ju queria ouvir você vou falar rapidinho aqui concordando com o Diego acho que falar que o Supremo está sendo mais intervencionista tem que se perguntar qual é o critério que está se utilizando para isso porque o Diego citou uma jurisprudência que tem sido construída que a gente comentou nos episódios passados sobre a questão da Covid especificamente que subverteu não só a jurisprudência sobre federalismo mas a gente viu de novo esse elemento da Covid presente na semana passada quando se discutiu a MP sobre a responsabilização dos agentes públicos então tem uma jurisprudência Covid que de fato é diferente o resto acho difícil dizer que se alterou estava vendo aqui até uma decisão dessa semana que era uma decisão sobre federalismo sobre lei municipal que estabelecia vedação a que o uniforme de trabalho revelasse expusesse partes do corpo dos funcionários e o Supremo declarou inconstitucional usando aquela velha jurisprudência de que bom se trata de relação trabalhista e isso é coisa da União a única divergência foi o ministro Fachin justamente pelo critério mais substantivo dizendo que deveria prevalecer a norma que beneficiasse mais os direitos dos trabalhadores e que é bem diferente do que o Supremo aliás é bem diferente do que o Supremo está fazendo com relação a Covid que ele está usando mais o critério substantivo como a gente assinalou e até com relação a outros critérios que não são a jurisprudência do Supremo e aí só lembrando o Diego falou da questão da responsabilidade fiscal eu lembro novamente as decisões relativas às questões trabalhistas e também a flexibilização dos ritos lá da aprovação da medida provisória que era alguma coisa que interessava o governo e foi decidido nesse sentido pelo Supremo mas mesmo fora dos autos também não pode se dizer que o Supremo está mais contrário ao governo do que esteve em outros momentos de crise você tem um presidente do Supremo que como a gente já falou também em outras oportunidades que acena com o governo que recebe o presidente da república e em outros momentos ministros foram bastante vocais contra os governos das épocas até talvez indevidamente então é difícil pensar em qual critério que está sendo utilizado porque a jurisprudência parece que não é e esse critério de falar fora dos autos também acredito que não seja talvez o elemento seja o inquérito em si então a gente pensar uma atuação na seara criminal do Supremo que seria contra o governo mas aí se a gente pensar no mensalão você teve um abalo muito mais sério talvez do que o que está acontecendo agora que é um inquérito que é uma fase preliminária então acho que é difícil fazer essa afirmação porque não sei se essa comparação aí está justa dá para fazer até a comparação do mensalão com esse caso que o mensalão nasce de um ex-aliado Roberto Jefferson a acusação e nesse caso também o inquérito que está com o ministro Celso de Mello nasce do Sérgio Moro mas eu queria ouvir a Majorri sobre esse ponto específico e só fazendo um parêntese mesmo na pauta de costumes né Ju o Supremo não tem sido mais não tem repetido essas decisões de criminalização de homofobia a gente viu a pauta de aborto em caso de zika vírus sumindo educação sexual nas escolas sumindo o Supremo está passando por cima disso mas é claro que isso não entra na conta dada a preocupação que tem com essa pauta criminal Majorri você por favor eu acho essa linha de análise que vocês têm desenvolvido aqui muito interessante para pensar o protagonismo do Supremo eu só acrescentaria o seguinte eu acho que de fato o Supremo não é mais contra ou pró-governo porque não tem governo o Supremo tem atuado numa crise de governabilidade que só se aprofunda então as questões próprias de uma agenda de governo elas estão secundarizadas evidentemente que a gente sabe que tem uma série de coisas que segue avançando inclusive muitas vezes o momento até pode favorecer para que você avance uma agenda aqui ou outra agenda ali de meios através de por medidas não ortodoxas e democráticas mas o fato é que o Supremo hoje ganha a primeira cena na resolução de uma crise de governabilidade que vem antes do Covid aí eu acho que a gente tem que pensar que o Bolsonaro já dava a senha de que ele iria avançar um unilateralismo presidencial desde o primeiro dia de governo e você chamar atenção aí para o fato da dificuldade que ele teve de estabelecer ele identificou o presidencialismo de coalizão com o que ele chama de velha política com a corrupção no lugar dessa negociação que forma a base de apoio do governo no Congresso ele trabalhou com uma outra lógica completamente distinta que não deu qualquer possibilidade de resultado a ele e ele foi pego nesse ponto em que ele ainda não tinha sequer conseguido construir um governo ele foi isso foi atravessado por essa crise sanitária de proporções mundiais que a gente está vivendo aí então a gente tinha uma crise de governabilidade antes o Supremo Tribunal Federal parecia que já estava atento a isso e eu acho que aí isso que talvez algumas pessoas estejam localizando como maior agressividade do STF não seja o adequado para analisar o que está acontecendo mas revele em certa medida esse protagonismo na resolução de uma crise de governabilidade e não tanto na construção ou não de uma determinada agenda do governo e para a gente fechar eu queria começar vou fazer a ordem aqui da minha tela a ordem inversa começando por Tomás Juliana Diego e Majorri um fato da semana uma frase uma decisão ou uma personagem da semana bem decisão da semana personagem da semana diria que Alexandre de Moraes essa busca e apreensão seja pelo que ela significa em termos da consequência de crise com o executivo a partir disso seja pelo que pode vir aí financiamento dessas redes o efeito que isso pode ter em redes de fake news que tem sido um problema muito sério para a nossa democracia para o nosso debate democrático assim como em outros lugares do mundo mas aqui aqui certamente então Alexandre de Moraes e a sua decisão nesse inquérito são as minhas escolhas Juliana você eu vou marcar então esse julgamento que começou no Supremo que foi interrompido sobre a questão dos dados criptografados e da possibilidade de suspensão do WhatsApp foram proferidos dois votos um da Rosa Weber e um do Edson Fachin e os dois foram bem importantes no sentido de a favor da proteção de dados e respeitando o marco civil da internet fazendo uma leitura positiva do marco civil não para para desconsiderar os seus dispositivos ou para declarar incondicional mas para lê-los à luz da segurança da proteção de dados então isso foi bastante importante eu só quero chamar atenção para um personagem que atuou muito no Supremo e que se aposentou recentemente que foi a Débora Duprá que é uma figura muito importante para a proteção dos direitos humanos teve uma atuação relevantíssima no Supremo ao longo da sua trajetória e enfim queria marcar essa figura e esse papel muito importante para a defesa dos direitos fundamentais da Constituição nos últimos anos posso só complementar uma coisa lembrando então concordando com a Juliana e lembrando que Débora Duprá como PGR interina talvez tenha feito mais do que muito PGR porque isso cumpriu o mandato inteiro inclusive comparando com a atual eu acho que não teria nem comparação então eu quero só assinar embaixo de tudo que a Juliana disse Diego você fato da semana eu vou chamar atenção para a posse do ministro Luiz Roberto Barroso como presidente do Tribunal Superior Eleitoral e na linha do que já vinham sendo os votos do ministro Barroso em vários desses casos dessa jurisprudência da Covid como a Juliana mencionou é um voto é um discurso cheio de mensagens que tem tudo a ver com o momento atual sem citar nominalmente as pessoas nesses pontos que eu vou falar mas dizendo que não há lugar para intolerância na democracia que a crítica ao Supremo não tem nada a ver e deveria ser incompatível com ataques à instituição e que o maior desafio desse ano vai ser a desinformação então é um discurso que fala de todas as coisas que a gente está discutindo essa semana por exemplo embora de maneira mais abstrata mas acho que não dá para se enganar que é uma uma mensagem de o que seria quais são os compromissos que já vinham sendo afirmados em outros votos a questão é que o TSE vai ter um ano muito difícil pela frente mas esse discurso na medida em que ele sinaliza essa orientação acho que merece ser destacado eu faço eu faço o asterisco aqui né Diego que foi a primeira reação do judiciário as críticas e ataques feitas pelo governo e militantes no final de semana foi esse discurso do ministro Luiz Roberto Barroso inclusive disse algo que você não mencionou aí você esqueceu que a educação não pode ser entregue a mediocridade e que é preciso armar a população de educação mas Jorri você eu não estava muito preparada para fazer eu acho que vocês foram no ponto não é à toa que a gente divide a agenda de pesquisa fica todo mundo ali a pressa vocês foram no ponto eu acho que a posse do Barroso inclusive destacaria justamente essa frase Felipe foi uma posse ali o Bolsonaro estava presente inclusive o Barroso com muita sutileza educação etc acabou dando uma série de recados que indicam em certa medida que talvez ele tenha a pretensão à frente da presidência de retomar o lugar institucional do TSE acho que também não teria como deixar de mencionar o conjunto de decisões do Alexandre de Moraes no caso do inquérito da fake news e a lembrança da Juliana em relação a do Prac que eu acho que é uma homenagem mais do que merecida pela trajetória uma figura que na verdade sempre sempre teve aí trabalhando por essa agenda dos direitos humanos mesmo quando ela deixou de ganhar de ser hegemônica no âmbito do Ministério Público mesmo quando ela se perdeu aí diante de uma agenda de anticorrupção então sem dúvida nenhuma é um Ministério Público que pelo menos que eu pessoalmente do qual eu gosto de lembrar então eu fico fico me sinto muito satisfeita e contemplada com a lembrança e a homenagem que a Juliana fez a ela também maravilha a gente chega ao final desse episódio já passamos estouramos o tempo a gente vai bater recorde de tempo de gravação daqui a pouco queria agradecer primeiro a major só lembrando professora de ciência política da UFMG obrigado por ter aceito o nosso convite agradecer o Tomás Juliana Diego e dizer que a gente volta semana que vem ou discutindo alguma crise ou discutindo as eleições que está na nossa agenda mas vamos ver se a situação permite gente obrigado até uma próxima muito obrigado até a próxima tchau gente boa noite todas as pessoas submetem-se à Constituição e à lei no Estado Democrático de Direito juiz não cria lei juiz limita-se a aplicá-la não se age porque quer atua-se quando é acionado nós juízes não podemos deixar de atuar porque sem o poder judiciário não há o império da lei mas há oito mais forte e aí